Fala galera, tamo aqui na Labuta, conseguimos internet, conseguimos postar um vídeo enquanto eu tô aqui na vaquejada, então meio que é quase um ao vivo. Na medida que eu tô aqui, eu tô conseguindo postar os vídeos e eu pretendo ir nessa pegada, né pessoal? Fazendo vídeo pra vocês e de imediatamente já ir soltando os vídeos. Tô com o parceiro aqui, o parceiro é separando aí as fotos, né? Tô aqui, deixando em ódio. Trabalhando muito, é um trabalho árduo, viu? Mas satisfatório. Tô aqui passando os vídeos, baixando, né? Seu nome parceiro é? Rodrigo. Dinajá. Como é? Dinajá, Instagram é RDGA. Dinajá? É. Diferentizão, viu? Parceria, eu e a Landa. Marra, rapaz. E tamo aqui, ó, na área do restaurante aqui do parque, né pessoal? E vamos ver aí se eu consigo trazer mais material pra vocês, né? Gravei muita coisa hoje, tem muita coisa pra soltar pra vocês. Vão se inscrevendo no canal se vocês não são inscritos. Deixa aquele like. E é isso aí, galera. Hoje é quinta-feira. E eu acredito que a gente fica aqui até domingo. Então, pude que tem coisa, viu? Tem coisa pra mostrar pra vocês. Tem coisa pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Oi. E aí? Oi? Ah! E aí Ah! 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 Boa noite. Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá